Pois é, malta, o vídeo vai ter que ficar por aqui, como vocês viram, porque, em primeiro lugar, estão as vidas, e... Olá, olá, olá pessoal, vocês já sabem, o meu nome é Helio Batista, e tu estás a ver o mundo pela minha objetiva. Pois é, 2023, hoje estamos a dia 9 de janeiro, primeira folga do ano, e viemos aqui fazer a nossa primeira saída com o objetivo de observar aves, não é? Tenho observado aves já todos os dias, mas no trabalho e em casa, por isso hoje, primeiro dia de folga do ano, viemos até o porto de Sesimbra. Vamos ver o que é que dá para ver aqui, eu gosto bastante de vir ao porto, porque é um sítio muito bom para ver gaivotas, principalmente, e alguma ave marinha mais cansada, como tiveram os dias agitados no mar, por isso pode ser que tenha vindo para cá alguma coisa. Mas é isso, vamos lá, procura de alguma coisa gira para mostrar no vídeo, o plano hoje é Porto de Sesimbra e Lagoa da Albufeira, vamos ver o que é que vai dar. Mas é malta, vocês vão me ver muitas vezes e ver gaivotas, porque eu sou um viciado em gaivotas, porque é bastante interessante, para além da observação da ave, eu adoro ver anilhas, e as gaivotas, para um bom sítio, pode-se ver umas tantas anilhas, é super interessante, tanto para a ciência que está-se a reportar esses dados que são necessários, como para nós é interessante ver um bicho que veio, por exemplo, da Noruega, ou assim, então vou muitas vezes à procura de anilhas, e pronto, é isso. E são sempre uma caixinha de surpresas, por exemplo, na última vez que eu estive aqui no Porto, fizemos nove espécies diferentes de gaivotas, nunca se sabe o que é que pode aparecer nestes bandos enormes gaivotas, e por isso que eu sou viciado, isso pertence ao grupo dos maluquinhos das gaivotas. Vamos continuar a procurar alguma coisa mais interessante. Acabaram de ver aí no vídeo, vimos uma coisa bastante interessante, o nosso pinguim, a torda mergulheira. Pronto, eu vinha aqui também por causa dela, sabia que ela já está desde o ano passado, já tínhamos visto o ano passado, cinco até vimos bastantes, quando andavam aqui também as gaivotas tridáctilas. Pronto, por norma a gente faz este caminho também por dentro, mas hoje está fechado o portão, não sei se vou conseguir entrar alguém à frente ou não, mas vamos ver. Conseguimos ver a torda a caçar, há uma moto agora a passar. Mas pronto, é engraçado que os pescadores aqui chamam as tordas macarrilhos, e têm bastante amor por elas, eles só não gostam de corpos, nos patos pretos. Vamos lá, já temos quatro espécies de gaivotas, até agora. E a torda, que é bastante interessante. E aí E aí E aí Pois é, malto, eu acho que nunca tive assim, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pois é Malta, eu acho que nunca tive assim um dia tão mau aqui no Porto de Sesimbra. Pronto, apanhei a maré bastante cheia. A praia que existe aqui à frente não existe agora. E está uma mega movimentação de barcos a entrarem e a saírem, barcos de pesca, a entrarem e a saírem do Porto. Então está muito pouca gavota aqui, mas ainda vamos a um sítio, a uma praia que há ali do outro lado, a espreitar. E pronto, e o sítio que eu vou pôr agora a seguir também costuma estar carregado de gavotas, hoje estavam lá umas 5 quase, umas 10 vá, não mais que isso. E aí 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 Pois é malta, o vídeo vai ter que ficar por aqui, como vocês viram, porque em primeiro lugar estão as vidas e um observador que ignora um animal prestes a morrer para mim não é zero. Por isso acabou o meu dia hoje, vamos a Monsanto e vamos ver se esta menina se faz safari. Não sei se no vídeo dá para ouvir ou não, mas os pescadores ainda fizeram imensas piadas. Mas do tipo, ah deixa-me morrer, porque assim não nos cague em cima. A gente tem que ter a noção que estes animais, pouco pescadores, não são os meus amigos. Mas pronto, deram-me uma faca e ajudaram-me a tirar o bicho de lá. Ajudaram isto é, com a faca não é? Mas pronto, agora é encontrar uma caixa para conseguir transportar o bicho bem. Ele parece-me estar tranquilo, parece ter a asa magoada apenas, mas vamos ver. Já entregámos a gaivota aqui em Monsanto, ainda é cedo, por isso vou aproveitar e vou dar uma volta aqui atrás dos trilhos que há aqui atrás do LX Crash, ou do sítio onde se entrega os bichos. O animal é assim, eu espero que ele não tenha asa partida, mas vocês viram aí no vídeo, não sei se não terá mesmo. Mas espero, espero que fique tudo bem. Na quarta ou assim já lhes envio uma mensagem a perguntar como é que o bicho está e a ver se depois ainda vos dou novidades aí na descrição. Por isso leiam a descrição, pode ser que tenham aí novidades já do bicho. Vou fazer aqui uns planos, nunca aqui vim, por isso deixem-me lá para não acabar o vídeo só ali. Vamos ver. E hoje tinha planos em vir para Sintra ou Cascais, não vim para não gastar gasolina e pronto, acabei por ter que vir para Monsanto. Isto é bastante bonito. Bem pessoal, acho que vou mesmo dar o vídeo por terminado. Estas horas já não são as melhores e está com um tipo de zero atividade. Vi uns chapinhos escarvoeiros, uma reglos ignicápila, estrelinha e uns espinos, os lugros e pronto, pouco mais. E também estou com receio agora de ir apanhar bastante trânsito para a margem sul de novo, são 4 e 5 da tarde. Mas pronto, é isto pessoal, queria-vos agradecer por estarem a assistir este primeiro vídeo, neste caso deve ser o segundo porque já saiu o do ano passado, o review de 2022. E pronto, não era o vídeo que eu estava à espera de fazer, mas entre fazer um vídeo fixe para mostrar a boé das espécies ou ir à procura de espécies fixe, mas preferi só levar aquele bicho que estava a precisar de ajuda e por mais que digam-me, há de haver gente a dizer, vou-te salvar, isso é uma praga e não sei o quê, mesmo a mentalidade que tinham os pescadores e que me estavam a dizer ali, eu quase aqui dentro da água e eles só, vai salvar isso para quê pá? Deixa isso morrer, ao menos não nos cagam em cima. E pronto, é um bocado. Mas é social não, isto dá quase para fazer um estudo sociológico sobre isto, há que mudar mentalidades, não é? E de facto, pronto, é verdade que as gaivotas, principalmente algumas espécies de gaivotas, causam alguns problemas, mas pronto, não é por isso que vemos um animal a precisar de ajuda e vamos o deixar ali em sofrimento quando dá para o salvar. Então, pronto, eles ajudaram-me, deram-me um canivete para cortar a corda e de facto não consegui perceber se ela tinha asa partida ou não, ela ainda me deu uma asada quando ficou sem a corda, por isso, vamos ver, eu espero que o bicho esteja bom, não vimos assim grande coisa de espécies, mas pronto, tivemos aí uma missão bastante engraçada, foi o resgate desta Laros, e pronto, nem cheguei a perceber que espécie é que era, provavelmente uma Fuscus, mas pronto, não interessa. Salvámos o animal e daqui a nada vou tentar perceber como é que ele está. É isto malta, sigam para mais vídeos este ano, vamos seguir com o projeto em força, não mostro se o vídeo deve estar muito pequeno e sem quase nada, mas acho que também é giro por isto para vocês poderem ver que, pronto, um observador sai para o campo, pode acontecer várias coisas e acho que não devemos, conheço N pessoas que fazem isso, vêm bichos que precisam de ajuda e marimbam-se, e às vezes nem é com espécies assim como caivota, já tenho casos de pessoas que se marimbam, por exemplo, em fuselos e coisas assim, pá, custa-nos gastar o gasolina a fazer 100km para vir a Monsanto, 100km isto é, 50 para cá, 50 para lá, agora de volta, custa, mas ia-me custar mais na consciência ter deixado o bicho lá, saber que eu podia ter salvo e não o salvei, mas depois andar por aí a dizer que sou observador de aves e que curto bué de aves e não sei o quê. Então, é isso malta, espero que vos motive a fazer o mesmo, sempre que possam e até ao próximo vídeo.